Não espere que ela desfile pela passarela um dia, disse o médico para sua mãe. Depois que os médicos disseram que ela era muito feia, isso mudou sua vida para sempre. Veja o que aconteceu com Katie e a história de outras quatro mulheres corajosas que estão desafiando os seriótipos. Katie Meehan Os rostos fornecem informações sobre quem é uma pessoa. Coisas gerais como humor, gênero, idade e identidade. Infelizmente, as pessoas tendem a dar muita importância ao julgamento do caráter de uma pessoa com base em sua aparência. Acho que todos podemos concordar que isso não é justo. Apesar dessa luta, pessoas como Katie Meehan, do Reino Unido, podem nos ensinar uma ou duas coisas sobre como lidar com a vida com olhares e sussurros não solicitados. Veja, Katie nasceu com uma condição rara chamada higromacística, que resultou em uma deformidade facial. Mas em vez de se esconder embaixo de uma pedra e ficar por ali, ela se manteve firme e fez algo espetacular, penso eu. Katie adora tudo sobre beleza e moda, e viver com sua desfiguração facial não a impediu de perseguir seu sonho. Ela se tornou uma blogueira de moda e beleza, e não apenas por um hobby, mas ela fez disso sua verdadeira carreira. Mas antes de chegar a essa parte, deixe-me contar um pouco sobre o que a levou a isso. Quando ela nasceu, o lado esquerdo do rosto estava aumentado devido à doença que causa a formação de cistos na língua e na bochecha. Isso causa bloqueios na boca. Era muito difícil para ela comer e respirar. Essa pobre criança teve que passar por várias cirurgias para remover alguns dos cistos. Tudo isso aconteceu entre seu quarto e sétimo ano. Você pode imaginar ter essa idade e ter que entrar e sair do hospital para inúmeras operações? Mas deve ter sido muito difícil para Katie passar por tudo isso com uma idade tão jovem. Felizmente, ela sempre teve seus pais amorosos, Don McIntyre e Damon Meehan, ao seu lado. Eles sempre a apoiaram e nunca a abandonaram. Parabéns para esses pais incríveis. Mas mesmo o mais forte dos pais, se sentiria desanimado às vezes ao ver o sofrimento constante de seu filho. A condição de Katie era muito difícil para a família. Por ser uma condição tão rara, os pais de Katie tiveram que usar cuidados médicos privados. Ou seja, financeiramente, o farto dessas operações recaiu pesadamente sobre eles. Essas operações não foram baratas. Para ajudar a pagar as cirurgias, eles arrecadaram mais de 60 mil libras em um mês após uma campanha no jornal. As contas médicas eram muito dispendiosas. Mas, de alguma forma, elas conseguiram. Foi também um desafio mental e emocional. Enquanto procurava por cirurgiões, o médico disse à mãe de Katie, não espere que ela desfile pela passarela um dia. Sei que qualquer pai amoroso se sentiria realmente ofendido ao ouvir tal comentário sobre seu filho. Quero dizer, aqui estavam eles com o melhor interesse de sua filha no coração. Então este médico teve a coragem de dizer algo tão doloroso. É muito triste que algumas pessoas não consigam ver além de um rosto. Mas Katie realmente mostrou o que valia. Veja, depois das operações, Katie ficou com uma enorme cicatriz que se estende da orelha esquerda até o queixo. Mas mesmo isso, não a impediu de seguir seu coração. Ela desenvolveu uma paixão pela beleza quando tinha 12 anos e a sua coisa favorita na época era assistir a tutoriais no YouTube. Como muitas garotas dessa idade, Katie adorava fingir fazer tutoriais de maquiagem enquanto se olhava no espelho. E em 2013, aos 17 anos, ela finalmente decidiu começar seu blog de beleza. No ano seguinte, ela começou a faculdade e estudou administração de empresas. Ela colocou esse conhecimento em sua paixão e nasceu um plano de negócios para um blog. E quanto ao médico que disse que ela era muito feia, ela respondeu, Com mais de 21 mil seguidores no Instagram, Katie está prosperando. Ela é a embaixatriz digital do Prince's Trust e ganhou o prêmio Young Achiever. Ela falou sobre positividade corporal em muitas ocasiões e até apareceu em programas famosos como BBC Three e This Morning. E em 2019, ela foi convidada a visitar o parlamento para participar de uma mesa redonda ao lado do Gateshead College para falar sobre a igualdade na educação. Com tudo isso, ela se tornou uma embaixadora de pessoas como ela e fala com paixão sobre sua condição e como isso afetou positivamente sua vida. Katie realmente acredita que nasceu do jeito que nasceu por um motivo e não quer desperdiçar nenhuma chance que lhe foi dada por causa disso. Ela não tem vergonha de quem é e se comporta com a maior elegância e graça. Uma vez que o médico disse que ela era muito feia, agora ela é uma verdadeira rainha da beleza. Outra youtuber que chamou a atenção do público por sua bravura é Nick Lili. Assim como Katie, Nick foi encarada e chamada de feia mais vezes do que ela pode contar. Também residente no Reino Unido, ela entrevistou um primeiro-ministro, ganhou um junior break-off e apresentou uma interpretação muito memorável da música Here Comes the Sun em seu ukulele. Pelo jeito, Nick é imparável e vai precisar muito para a derrubarem. Ela sempre amou os holofotes. Aos seis anos, ela foi diagnosticada com uma malformação arteriovenosa, MAV, uma condição médica rara que exigiu tratamento com inúmeras operações e que alterou visivelmente sua aparência física. Para tentar lidar com sua situação, ela começou a postar vídeos ela mesma no YouTube quando tinha oito anos. Inicialmente, ela desligou a sessão de comentários e descobriu que fazer vídeos realmente a ajudava a lidar com sua condição. Em seus vídeos, ela fala livremente sobre suas condições, sobre ciberbullying e sobre maquiagem. Ela adora e compartilha muitos tutoriais com seus seguidores. Ela também mostra ao público como é sua vida diária e que ela é realmente como qualquer outro adolescente. Ao postar esses vídeos online, ela ficou mais confiante sobre sua aparência e se orgulha de quem ela é. E com razão, porque agora, cerca de nove anos depois, ela ganhou mais de um milhão de seguidores. Nick também foi tema dos documentários My Life do CBBC por duas vezes. Primeiro em 2016 com Born to Vlog, Nascida para Fazer Vlogs, que por sinal recebeu uma indicação ao BAFTA e ganhou um prêmio internacional Emmy Kids. E em 2018, essa garota incrível ganhou novamente com um documentário chamado I Will Survive. Eu vou sobreviver. Imagine fazer tudo isso sendo apenas uma adolescente. Muito incrível, certo? Nick é definitivamente uma agente de mudanças. Brianna Mendoza é outra adolescente que também foi corajosa o suficiente para falar como foi ser vítima de bullying. Ela nasceu com uma deformidade facial chamada Síndrome de Golden Heart, causando também uma deformidade facial. Depois que as coisas ficaram muito ruins, seus pais decidiram tirá-la da escola para sua segurança. O bullying e as ameaças que ela recebeu nas redes sociais ficaram fora de controle, mas então ela fez algo tão inimaginavelmente corajoso. A garota abriu a boca para o News 10, um canal de notícias americano. Sua história precisava ser ouvida e era tão comovente. Ela foi vista por milhares de pessoas online, incluindo Heather Marshall, uma fotógrafa profissional. Segundo a fotógrafa, a história de Brianna foi tão emocionante que ela assistiu duas vezes. Isso a tocou tanto que ela queria fazer algo de bom para ela. Ela decidiu entrar em contato com a Blush Beauty and Salon Bellissimo em Turlock, nos Estados Unidos, e pedir sua ajuda profissional. Ela queria fazer algo de bom para a garota para que ela, mesmo por apenas um dia, esquecesse o que estava passando. Eu sei que ela não se sentia bonita pelas coisas que as crianças diziam a ela, Então pensei como é bom para uma adolescente ser mimada por um dia e ter uma sessão de fotos e se sentir fabulosa, disse Marshall. Os mimos e a sessão de fotos foram pequenos, mas gestos gentis para ajudar a reparar os danos que outras pessoas fizeram. Eu definitivamente recuperei um pedaço que perdi por dentro, disse Brianna. Eu definitivamente recebi aquele pedaço de felicidade de volta. Desde que ela compartilhou sua história, Brianna se tornou uma espécie de celebridade local. Agora, quando ela anda pela rua, em vez de olharem de jeito estranho, as pessoas a aplaudem por sua bravura. Isso é incrível. Tenho certeza de que não vimos Brianna pela última vez. De volta a Ohio, nos Estados Unidos, duas irmãs também sofrendo de uma doença rara, também tiveram que suportar muito bullying cruel quando cresciam. Conheça Asia Williams e India Walls. Elas nasceram com a síndrome de Treacher Collins, que afeta seus ossos faciais. Elas herdaram a doença de sua mãe, que também a tem. E embora a mãe delas as tenha ensinado desde muito jovens que a beleza é superficial, crescer para essas gêmeas tem sido muito difícil. Elas sofreram muito bullying por causa de sua aparência. Alguns dias, as meninas nem queriam ir à escola. Até pediram à mãe que ficasse em casa para não ter que suportar o bullying. Percebendo como elas pareciam diferentes das outras crianças, elas questionaram sua aparência. Voltavam da escola, se olhavam no espelho e se perguntavam por que estavam daquele jeito. A certa altura, a situação ficou tão ruim que as irmãs questionaram se valia a pena viver pela vida delas. Naquele momento, as irmãs decidiram se posicionar. Não importa o que elas fizessem ou parecessem, o mundo seria assim e elas não estavam prestes a se esconder em um quarto escuro. E como qualquer outra pessoa, elas têm direito à vida. As irmãs então se encarregaram de enfrentar o problema de frente, postando fotos delas mesmas no Instagram. E realmente foi para o melhor, porque as afetou de uma forma muito positiva. Elas tinham uma história para contar e precisavam ser ouvidas. A mãe delas disse, como uma mãe para a Asia e a Índia, tenho muito orgulho delas. As pessoas estão maravilhadas e admirando-as, até aprendo com elas. Quando as pessoas olham para elas, tudo que vêem é o quão diferente elas parecem. Mas a maioria das pessoas não sabe que essa condição vem com problemas médicos. A Índia teve dificuldade para respirar quando bebê e até precisava de um tubo para poder comer. Algumas pessoas com essa condição até perdem a visão e outras a audição por causa de olhos e ouvidos não totalmente desenvolvidos. Mas apesar de tudo isso, essas irmãs têm demonstrado uma coragem inacreditável. Graças ao apoio dos amigos e da família, elas seguem em frente e enfrentam o mundo como ele é, na pele em que nasceram. Sua mensagem é para que todos saibam que não há problema em ser como você é. E para isso, o amor próprio é um ingrediente-chave. Extraordinário! Qual dessas mulheres te inspirou mais? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima! Obrigado por assistir e até a próxima!